A ideia será câmera na mão. Vamos dar uma caminhada legal usando aqui o SIM, o microfone de lapela. Vem comigo, vamos dar uma olhada como é que vai ser o nosso dia hoje. Quando você começa a fazer alguma coisa, no começo é meio difícil, mas depois vai se tornando mais fácil e o seu organismo vai se adaptando a essa coisa. É muito importante você ter prazer naquilo que você faz, porque quando você tem prazer naquilo que você faz e nas coisas simples, a maior parte do tempo a gente faz coisas simples, aí você fica feliz. Agora, se tudo que você fizer precisar ser extraordinário, precisar ser uma novidade, fica difícil. Ali atrás eu vi uma guarita com um vigilante e a guarita tem visão pra quatro lados. Um, dois, três, quatro lados. Então, dessa maneira, facilita a visibilidade dele, mas também deixa ele exposto. Ele teria que estar de costas pra uma parede onde ninguém conseguiria surpreendê-lo. Não é assim? Hum, hum. Treinado minha mente pra passar pelo mesmo lugar muitas vezes durante a semana e tentar olhar uma coisa diferente que eu não tinha visto ainda. Treinar na minha mente a olhar uma coisa diferente. Já tentou fazer isso? Tenta aí pra ver o que que surge de novo na sua vida passando pelo mesmo lugar todos os dias. Tenta aí pra ver o que surge de novo na sua vida passando pelo mesmo lugar. Isso aí, finalizando o vlog de hoje, fui ao mercado fazer a compra. Aproveitei pra dar aqueles passos que eu preciso naquele projeto que eu falei pra vocês. Minha costela, ver minha costela em 12 meses. Então, hoje já dei, deixa eu ver quantos passos, 2.809 passos. Então, eu preciso finalizar até o final do dia, no mínimo, 6.000 passos. Então, é isso daí. Bora tirar a compra daqui e mais tarde eu vou fazer mais um vlog, mais um shorts pequenininho falando sobre... Você sabe como amarrar seu sapato, sua bota? Será que você sabe? Beleza! Beleza! Tchau, tchau, tchau!